O bad é louco, mano. Já vai subir, já, mano. Eu meio. Dá back uns dois aí. Porra. Tem certeza que é back? Eu meio. Putz, tinha a costa. Direito, direito. Pedra. Porra. Eu vou balacar para a caverna. Pode, pode, pode. Tem um meio. Olha o carroço. Onde ele está? Não está de posição não. Cuidado rápido. Bora. Ah, não caverna é menos 54. Boa. Calma galera, não entrou não. Fica B, velho. Pode ficar um B, mano. Palácio 1. Morto. Caverna. Caverna entrou, velho. Boa. Mais um caverna. Acho que... Caverna, caverna, caverna. Caverna. Vou voltar para o B. Fica acertei, Amaral. Tá acabando É isso aí. Vou levar? Cadena? Por isso agora eu não posso fazer o outro. Tem V, tem V Sai do meio E mais? Como gosta isso eu acho O ultimo tá costa Esse ultimo aqui tava lá no meio Eu vou dar um caixão Incendiary out Laying down smoke Deploying flashbang Carroça Carroço 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 e tô preso Carroço e tô preso Carroço e tô preso Carroço e tô preso Vou pegar o burro que tá Deploying flashbang Carroço e tô preso Incendiary out Dois liga, dois liga, mais um. Descendo. Cadeira, cadeira. Direito, direito. Cadeira. Esqueci do... Cadeira é um arma. 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 Meio de AWP, tem 3 meios, 3 meios, smokeou aqui a janela, sai do meio, não voltei Entra a liga, relaxa, eu to cravado, liga, errato, nossa eu falei mais gay agora, que raão A cadeira, a cadeira tem Eu quero um banco B na hora Plata no ar A cadeira mais 44 Ah mano, melhor do bode, chelps, melhor nenhum, vai lá Salve Vitex 20 pessoas Vendo o da fiasco Fui, Fui, Fui Fui, Fui Fui e palácio mais um palácio mais um palácio mais um palácio mentira mano 371 mano a bala que eu tomei do cara tá ligado é louco tio é louco que é outra vou plantar um liga um jago tira a cara esse cara ta atirando tsc 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 E voltando já, velho Se não deve para voltar, velho, toma na cara aí, velho Eu meio Tem menos oitenta e oito ali no L L Nessa casinha eu vou ver assim Jungle Ah, é isso, oitenta e um, velho Jungle, tem Jungle Caros Cabecinha, cabecinha e Jungle Olha isso, olha isso, cai mirado já O que é? Luz 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 Vou plantar, dá couve, dá couve Plant aqui, planta aqui Aí, caverna, 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 caverna Isso Luz kg Ok Luz Eu vou plantar, agora eu tenho de Bramiel. Tá recuando. Recua já. Tira a cara, tira a cara. Tá, a mira é fácil, jogando. Cuidado com as tuas, eu gosto. Um CT. Um CT é um pedacinho, tira a cara. CT e caixa de fogo, caixa de fogo. TJ tá e costa. TJ tá e costa. Boa, não é caso. Relaxa, relaxa. Ele sabe que tem um costa, então ele não vai vacilar. Dá um tiro aí, TJ. Ele tá mirando aí, ele tá mirando aí, tira. Depois vou caindo, já tá indo. Tá indo na sua. Cuidado com ele. Deu é. Tô dando fácil. Um CT? Um CT. Um CT. Cabrito, выше. Caralho, o que foi esse tempo? Era bala com o cara, meu deus. Costas, costas, costas. Tem costas. Confere, confere o meu, velho. Meu barclay. L, drop. Vai entrar a liga. Boa. Smoke já saiu. Fogo, fogo, fogo. Fogo CT. CT, 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 CT. Smoke a CT, rapaziada. CT. Costas, 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 costas. Matou costas, só tenho CT agora. CT, dois CT. Os dois estão CT. Vou plantar, calma. Plantar, plantar pra mim. Plantar. Why? Calma. O copo tá falando CT. Os caras tão recorrendo CT. Dou errado! Vai separar! Vai ser remarekins contra Motorola. Mano agora tá JOB! Fure aí a animação! Viver, so Solidar! Fim grá pitaz... puxou? puxou vei boa caverna caverna deixa ele agora o outro já está livre está livre está ct está ct está ct o dj não dá cara não dá cara não não dá cara não não dá cara não não dá cara não como mano não dá cara não não dá cara não não dá cara não sim se faz a cabeça a cabeça Boa, só vai, só vai. Não, 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 não. Vou bangar, vou bangar, vou bangar, vai. Dentro do bomb, dentro do bomb, 86. Só plantar. Nossa, que palais agora. Só atira a cara, atira a cara. Vai lá, tapete, desceu o van. Boa, moleque. Boa, caralho. I'm boot, violento. Valeu, galera. Não, nem upei, cara. Joguei pra caralho. Fiz 18 pontos, ainda fiquei mais... Aê, planto muito. Aê, planto muito. Aê, planto muito. Aê, planta muito. Aê, planta muito.